Mas quem é psi aqui? Psi qualquer coisa? Psicologa, né? Não, tem... Eu vou fazer o seguinte. Esse texto, já conto rapidamente a história dele, ele se chama A Mínima Diferença. Foi um texto que eu escrevi para uma revista de psicanálise há 20 anos atrás, mais de 20 anos, 23 anos, foi em 92, que queriam um texto sobre feminilidade. E as pessoas que estão de pescoço torto, acho que aqui pode ser mais confortável, não sei se está difícil de enxergar, não sei. Enfim, queriam um texto sobre feminilidade. E vocês sabem que na psicanálise, se a gente leva as últimas consequências, as premissas freudianas sobre o que é que diferencia homens de mulheres, você vai... Se quiserem, depois eu posso falar, ou alguém pode perguntar, por exemplo. Você vai vendo que você não chega em nada definitivo. É claro que nós somos biologicamente diferentes, e eu absolutamente gostaria de defender que não há diferença. Então, nessa época, nesse debate, nessa revista de psicanálise, eu, a partir de Freud, pensei a uma mínima diferença. E essa... Psíquica, né? Claro, anatômica, a gente sabe. E essa mínima diferença estrutura um gênero, um estilo, uma forma de desejar, que podem fazer grandes diferenças ou não. Depende do que nós, mulheres, do nosso desejo. Se nós queremos estar mais próximas do paradigma masculino, naquilo que ele é, inclusive, vantajoso para nós, né? Autonomia, independência, capacidade profissional. Coisas que o Freud achava que não eram... Ele achava, com sinceridade, pelo período em que ele viveu, que não eram próprias do feminino mesmo. Ele fazia uma análise psicanalítica para dizer que as mulheres, no máximo, são capazes de... Elas não são capazes de sublimação, dizia o Freud. No máximo, historicamente, elas conseguem tecer os panos com os quais elas cobrem a sua castração. Castração barra falta de penha. Imagina como ele estava enganado. O Freud acertou em muitas coisas, mas quando a gente vê como as mulheres hoje ocupam os espaços públicos, produzem, inventam... Da mesma maneira que os homens, não precisamos ser melhores nem criar nenhum tipo de competição, mas no sentido de que algo que parecia que não era para o nosso sexo, em menos de 100 anos, se revelou um erro de concepção. Então, um dos modos de discutir o assunto, se vocês quiserem, é pegar uma passagem importante da mulher tradicional para a mulher moderna, que tem a ver com o século XIX. Mas antes eu vou... Daí vai depender um pouco das perguntas de vocês. Claro que a gente não vai discutir o século XIX, eu gostaria só de fundamentar um momento em que uma série de crenças que até 50 anos atrás pareciam científicas, se estabeleceram. Mas antes eu vou ler esse textozinho, chamado A Mínima Diferença. Há 100 anos, ou seja, desde a criação da psicanálise, porque esse texto é de 92, a criação da psicanálise, os primeiros textos, 1889, por aí. Há 100 anos não se fala em outra coisa. O falatório surpreenderia o próprio Freud. Se ele criou um espaço, um consultório, e uma escuta, para que a histérica pudesse fazer o seu sexo, ou seja, o seu lugar sexual, falar num tempo cuja norma era o silêncio, o que restaria agora a dizer ao psicanalista? Quando a sexualidade circula freneticamente em palavras e imagens, como a mais universal das mercadorias. Isso acho que ainda é atual, apesar do texto ter 20 anos. A sexualidade, hoje em dia, serve para vender tudo, de charuto a sabão em pó, de automóvel a adubo para agronegócio. Você pode usar a imagem de sexo para tudo. Ainda assim, parece que nada mudou muito. O escândalo e o enigma do sexo permanecem, só que deslocados. Já não se trata da proibição da nudez dos corpos, por exemplo, e da sexualidade das ações. Mas ainda permanecem deslocados, mostrando que a psicanálise ainda não acabou de cumprir o seu papel. Mulheres e homens vão aos consultórios dos analistas e, exatamente como há 100 anos atrás, mais mulheres do que homens vão aos consultórios dos analistas. Quem for analista aqui faz uma estatística mental e vai perceber que muito mais mulheres do que homens têm coragem de falar para os analistas quais são seus conflitos. Vão em procura, a procura, no mínimo, de restabelecer um lugar para uma fala que já não é mais a lata de lixo do inconsciente, como era a fala histérica, mas que vem sendo exposta à exaustão, ocupando um lugar de destaque na cena social e até a produção de uma aparência total de normalidade, a fala sexual. Parece que nada mudou muito. Mulheres e homens continuam procurando a psicanálise para falar da sexualidade e suas ressonâncias. Mas o que se diz aí já não é mais a mesma coisa. O que faço para ser amada e, ao mesmo tempo, desejada? Pergunto às mulheres. Com algum ressentimento. Afinal de contas, não era de se esperar que o amor se tornasse tão difícil já nos primeiros degraus do paraíso da emancipação sexual feminina. Ou seja, se as histéricas freudianas sofriam da interdição sexual, no mínimo até o casamento e para as que não eram casadas para o resto da vida, e sofriam disso a ponto de o Freud chegar a fazer uma hipótese que as conversões das histéricas corporais eram simbolizações de um ato sexual que estava proibido para elas, se as histéricas freudianas sofriam disso, hoje, quando já se completou, se a gente pensar em 68 como uma data símbolo, é claro que desde o pós-guerra a liberação sexual feminina vem andando, mas se a gente pensar em 68 como uma data símbolo, já faz quase 50 anos, quando isso se completou, é como se as mulheres ainda viessem perguntando se eu sou desejada, como é que eu posso ser amada? E se eu sou amada, como é que eu posso ser desejada? Como se essas duas coisas continuassem um pouco dissociadas, e isso torna, deixar essas mulheres muito perplexas. E os homens perguntariam o seguinte, o que eu faço para ser capaz de continuar amando aquela que, afinal de contas, me revelou o seu desejo? Porque o modelo tradicional da mulher que não pode mostrar que deseja, e o homem, então, que é o conquistador, que é quase o professor sexual da mulher, que é o modelo antigo, e depois, se vocês quiserem, eu conto um pouquinho do livro do Rousseau sobre a educação dos homens e das mulheres, que é genial, mas eu não quero me dispersar muito agora. Enfim, é como se os homens dissessem, agora que a mulher já pode mostrar que deseja a gente, o que a gente consegue fazer para continuar amando elas? Para elas não serem só um objeto rebaixado, porque a moral sexual ainda persiste em meio do que seja inconsciente. Então, os homens perguntam isso muito perplexos diante de uma inversão do que o Freud tinha observado antigamente, segundo o qual, é próprio do feminino, isso era a ideia do Freud, não só da mulher, mas do feminino, ele definia o feminino como a característica de uma posição subjetiva dessa que é capaz de se fazer amar e desejar. E o próprio homem seria, hoje em dia, uma espécie de narciso ferido, eternamente em busca de restauração, porque ele tem que amar sem descanso aquela que parece lhe revelar o seu desejo. Não é como se isso fosse muito difícil. Então, podemos pensar, e foi essa frase que a Daniela pensou, se eu bem me lembro, quando ela me sugeriu esse tema, mulheres que já não se sabem fazer amar, mesmo que consigam ser desejadas, e homens que já não amam como antigamente. como se chegassem aos nossos consultórios pedindo aos psicanalistas, o que eu faço para voltar a ser mulher, como se já tivessem deixado de ser. Ou se os homens perguntassem, o que eu faço para voltar a ser homem, como se tivessem deixado de ser. Como se não fosse uma questão de que os parâmetros do masculino e do feminino tivessem se alargado, se flexibilizado com as evoluções da cultura. O Arnaldo Jabor, num antigo artigo para a Folha de São Paulo, porque isso daqui já tem 20 anos, ele comentava sobre um choro arrependido de certas mulheres na cena política e na mídia no Brasil. E sobre esse choro, porque, afinal de contas, as mulheres é que choram, os homens não deveriam chorar. Ele fala o que é isso, a feminilidade vem como um retorno a um lugar perdido, agora a mulher chora para tentar recuperar os segredos da feminilidade. Bom, eu não me sinto capaz de formular uma interpretação satisfatória para o que eu ouço no consultório e na vida sobre esse mal-estar. Então, eu vou dar voltas em torno desse mal-estar. Eu vou tentar cercar com perguntas aquilo para o qual eu não encontro resposta. Por exemplo, é possível que a relação entre a consciência e o inconsciente se modifique na medida em que mudam as normas, os costumes, os comportamentos, os discursos dominantes? Se a gente pensar estritamente na psicanálise, a relação entre o que é recalcado e o que é consciente devia ser mais ou menos permanente. Então, com essas questões das mulheres sobre a feminilidade, justamente na hora que já podem saber do seu desejo, eu faria essa pergunta. é possível que a relação entre consciente e inconsciente se modifique na medida em que mudam os costumes, que mudam os discursos dominantes, que mudam as regras? Essa questão remete, sim, a uma relação entre o que a gente chama em psicanálise, por isso que eu perguntei quem era a psia aqui, mas depois, se quiser, eu posso aprofundar isso, entre recalque e repressão. Quer dizer, o recalque seria aquilo que funda o inconsciente ao qual você não pode ter acesso, é o recalcado. Pode ter acesso em análise, se alguém te ajudar a interpretar, mas tem a ver com representações mentais que são tão sofridas para o ego, que são tão conflitantes, que elas são profundamente afastadas da consciência com uma resistência ativa contra a possibilidade de retornar. Já o que a gente chama de repressão, isso são traduções para o português, dos termos alemães, mas vamos ficar com eles mesmo, são aquilo que você conscientemente fala não quero pensar nisso agora, por exemplo, não vou fazer isso porque não posso então me dar a tirar da cabeça, mas a repressão você pode ter acesso ao que você decidiu reprimir, não é um mecanismo inconsciente profundo. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, a relação entre recalque e repressão. Se mudam as normas, mudam os ideais de cada cultura, certo? e mudam o campo das identificações. O que você acha que faz de você uma mulher da classe A ou B ou C? O que você acha que faz de você uma mulher intelectual? Muda o campo das identificações. O que você acha que faz de você uma mulher desejável para os homens? Com quem você vai se identificar? Que tipo você vai compor? E isso profundo, não só o tipo no sentido do modo de se vestir, etc. Mudando os ideais e o campo das identificações, muda uma parte das exigências do superego. O superego já não exige as mesmas coisas que quando a psicanálise foi fundada. Seja casta, seja virgem, não mostre nada do seu desejo, no caso do masculino e feminino, ou para o homem, seja galante, conquiste a mulher com o seu trabalho, só depois de casar que você vai ter, etc. Mas mudar, o superego já nos manda fazer outras coisas. E as representações de si mudam também. E os sintomas mudam, então, porque eles tentam dar conta sempre e simultaneamente do desejo e da repressão e do recalco. Então, os sintomas mudam. Dito de outra forma, será que os novos tempos nos trazem novos sujeitos? Novos homens e mulheres colocam outras questões à observação psicanalítica? Bom, é claro que eu quero fazer uma ressalva que quando eu falo novo, ao contrário da publicidade, eu não acho que falar novo significa que bom, é novo, então é bom. muitas vezes o novo é um problemão por ser novo, porque a gente não tem lugar para ele, a gente não sabe pensá-lo, a gente não consegue acomodá-lo entre os nossos hábitos. Então, a própria psicanálise já nos ensinou em relação a essa euforia da novidade, que eu acho que é a sociedade de mercado que nos traz, que cada vez que você remove uma barreira psíquica, levanta um véu ou uma barreira social, você se depara não com um paraíso de novidades e conflitos resolvidos, mas com um novo campo minado. Então, se a gente pensar no véu que as feministas da década de 60 e 70 levantaram, e nós todas podemos nos considerar filhas ou netas dessas mulheres, simbolicamente, porque já nascemos muito beneficiadas de conquistas que não se tratavam de queimar sutiã na praça, não. Eu estou falando das primeiras mulheres que foram para o mercado do trabalho, as primeiras mulheres que perceberam que a pílula anticoncepcional dava uma liberdade sexual porque dissociava casamento de procriação. Você podia não se casar e não correr aquele risco de, de repente, ter que criar um filho sozinho, não é? Ou, numa sociedade mais conservadora, passar pela vergonha de estar grávida fora do casamento, coisa que, felizmente, nós também, pelo menos em São Paulo, pelo menos em alguns ambientes sociais, já superamos. Mas, mesmo assim, cada vez que você levanta uma barreira de recalque, você se encontra num campo minado. Então, vamos avançar um pouquinho mais nesse campo minado. O lugar que era reservado às mulheres na cena social e sexual, desde o surgimento da psicanálise, foi sendo alterado, em parte, por obra das próprias contribuições freudianas, porque o fato de escutar as mulheres e escutar a insatisfação sexual das mulheres no final do século XIX era escandaloso, mas também era revolucionário. E foi ampliado, foi sendo alterado, então, o lugar reservado às mulheres e sendo ampliado. Então, as insígnias do que é a feminilidade se confundiram totalmente, se modificaram. Quer dizer, isso aqui, uma mulher, normalmente, como várias de vocês, usando calças, uma coisa banal. Até a geração das nossas avós, das nossas mães, não, mas as nossas avós eram uma ousadia que poucas sustentavam. Isso é um exemplo bem bobo, na verdade, porque hoje, isso para nós é banal. As diferenças foram sendo borradas entre homens e mulheres até o ponto em que uma revista Time americana, nos anos 90, publicou um artigo de capa com a seguinte pesquisa, homens e mulheres, dois pontos, nascem diferentes? É claro que o conceito pré-freudiano, mas que vai até o século XX tranquilamente, porque a psicanálise demora muito até hoje a penetrar em certos nichos mais conservadores da sociedade para sugerir que algumas barreiras não são naturais, mas são culturais. Então, a revista Time norte-americana publicou esse artigo de capa homens e mulheres nascem diferentes? Ou será que a cultura que os torna diferente? Ou será que tem uma mínima diferença sexual, anatômica e biológica que produz uma grande diferença pelas suas consequências? Na dinâmica, então, do encontro e desencontro entre os sexos, a intensa movimentação das tropas femininas nos últimos 30 anos parece ser deslocado os significantes do masculino e do feminino, a tal ponto que vemos caber aos homens, às vezes, o papel de narcisistas que querem ser olhados e admirados e que são um pouco frígidos em relação à abordagem sexual das mulheres. A gente vê isso acontecer com homens. Eu não estou falando de homens que não são machos. Não se trata disso. Mas, às vezes, o assédio de algumas mulheres, isso entre os jovens também, a gente observa na clínica com o adolescente, torna os homens um pouco recuados, não tão ativos, não tanto querendo avançar como quando as mulheres eram inacessíveis. E as mulheres também, de vez em quando, fazem esse papel de desejantes vorazes e sempre insatisfeitas que seria o papel masculino. Ou seja, será que hoje não caberia aos homens dizerem vai devagar, calma aí, não é assim, aterrados diante da audácia dessas algumas mulheres que até uma ou duas gerações atrás pareciam achar que as investidas dos desejos masculinos eram ou uma homenagem à sua perfeição estética e moral ou um mal necessário da vida conjugal, como muitas das gerações das nossas avós. Já sabemos que o ser humano, não só o homem ou a mulher, odeia tudo aquilo que o atemoriza. Se, para o Freud, a ideia hoje pode parecer um pouco bizarra, mas no inconsciente profundo se forma na infância faz sentido a ideia da angústia de castração. Ou seja, que quando o homem descobre o menino descobre o sexo feminino que para ele é um sexo vazio como se algo tivesse sido cortado dali e as culturas de uma certa forma sempre tiveram um pudor maior em dissimular o sexo feminino e também tentar compensar com todos os artifícios da beleza, dos adornos e da indiferença, a bela indiferença, que seria o sintoma da histeria, porque, teoricamente, o sexo feminino produziria uma enorme angústia no homem que sente que se a mulher perdeu ele também tem algo a perder. Essa é a teoria sexual infantil, não sei se vocês querem que eu fale disso agora ou que eu fale no debate. O que vocês acham? No debate, tá bom. O homem falou, as mulheres ficaram quietas em um tempo. Bom, então, se o homem diante da, se a angústia de castração do homem se manifesta muitas vezes diante do corpo sem pênis da mulher, é disso que eu estou falando, para quem não é da área, essa angústia parece redobrar diante da evidência de que esse sexo feminino, onde parece que alguma coisa falta, hoje em dia também pode revelar uma certa voracidade. Aliás, as meninas das gerações que vieram muito depois desse texto, às vezes, assustam os meninos com essa suposta voracidade. Pode não ser voracidade, pode ser só ansiedade, pode ser só medo, aquele medo que faz você ir em direção àquilo que você tem para resolver logo, mas às vezes aparece como voracidade. O que elas querem de nós? Indagam entre si os varões, tentando de se assegurar de que ainda é possível entrar e sair da relação com a mulher sem deixar de ser homens. como se as mulheres pudessem masculá-las. Não, eles querem que não e nós também queremos que não. Mas como? Se a mulher que expõe seu desejo sexual age, no sentido tradicional da cultura, como um homem e isso atemoriza os homens e feminiza os homens. Uma vez, eu ouvi isso na clínica, um homem dizendo mas quando vê uma menina assim nossa, como se é lindão, parece que eu sou a mulher e que ela é o homem. Porque, é claro, as estilísticas são muito antigas. Esse modo de aproximação que nós chamamos em psicanálise de fálico, independente se ele vem de um homem ou de uma mulher, inibe um homem. Pode inibir de fato. Os artistas, os escritores principalmente, da virada do século 19 para o 20, foram, como sempre o Freud dizia, os artistas é que sabem antes de nós, antes dos cientistas, os poetas, sabem os grandes problemas da humanidade, sabem antes de nós, expressam antes de nós. Os escritores da virada do século 19 para o 20 já previam a sorte dessas novas ricas da conquista amorosa. Eu chamo de nova rica como se a mulher se comporta como uma nova rica, assim como o novo rico quando ganha dinheiro sai exibindo, querendo entrar rapidamente no clube dos milionários, dos verdadeiros burgueses ou aristocratas e dá um monte de fora. a mulher até hoje já não, mas quando eu escrevi esse texto muitas vezes parecia que era a nova rica no mundo das conquistas amorosas, meio desajeitada, meio fálica demais, meio querendo se impor, isso a gente ouvia no consultório, não só eu, também decorre de conversas com outras psicanalistas. Então, elas pagaram, os artistas mostraram que essa usadia feminina podia custar caro. e eu tomei alguns exemplos de livros conhecidos de todas nós. Por exemplo, Ana Karenina, do Tolstói, ela pagou muito caro pela sua ousadia. Ela acaba se suicidando debaixo das rodas de um trem como, entre aspas, a mais desgraçada das mulheres, porque ela descobre ao deixar o seu marido por um amor romântico, por um jovem de olhos negros e bigodes e cavanhaque que monta bem a cavalo e que evidentemente despertava o desejo dela e não necessariamente tinham interesses conjugais em relação a ela. Então, ela vivia com um bom marido que ela tratava bem, inclusive ela não é nenhuma coitadinha, mas estava ali acomodada e incendiada pelo desejo que o conde Vronsky desperta nela e ela descobre ao viver com ele desonrada numa sociedade em que uma mulher da alta classe deixar o marido era uma desonra, que o amor não é meio de vida, o amor não garante nada, só que garante é o casamento. Isso nesse momento que Tolstói escreveu Ana Karen. Emma Bovary, que todas nós conhecemos, a personagem de Flaubert, outra suicida, se queimou, queimou as entranhas com arsênico, porque ela não foi capaz de entrar numa aventura amorosa que era uma aventura, da mesma forma que o seu amante Rodolfo. O Rodolfo entra numa aventura. Os amantes dela acham essa mulher bonita, ousada, que já tem uma experiência porque já é casada, mas morre de tédio no casamento, eles entram em intensas aventuras com ela, até apaixonadas, mas nenhum deles pensa, pensando inclusive no código entre cavalheiros do século XIX, em tomá-la como sua esposa. E é outra que se mata também mas tem uma coisa interessante no Madame Bovary que abre um pouquinho a perspectiva desse debate. Quem lê o romance deve lembrar que Emma Bovary não se suicida porque o amante a abandona. Ela se suicida por um motivo muito mais prosaico e que diz muito mais da condição de dependência da mulher do século XIX em relação ao casamento e ao homem do que o fato dela ter amantes e se matar porque o amante a abandona. Emma Bovary quer ter uma vida além da sua condição. Não sei se vocês se lembram disso. Assim que ela se casa eles são convidados para um baile num palácio, num castelo. É a primeira vez que ela vai a um castelo e ela volta querendo uma vida. É uma mulher que tem fantasias de ser mais do que ela é. É uma personagem muito interessante. Ela é uma personagem trágica e muito moderna porque ela não se contenta com aquilo que até a nossa modernidade enfim do fim das sociedades de corte do fim dos grandes impérios para cá na sociedade moderna liberal, capitalista, etc. Para nós é banal que é você poder escolher o seu destino inclusive mudar o destino algumas vezes durante a vida. Emma Bovary queria ter mudado o seu destino. Ela nasce numa condição filha de um pequeno proprietário do campo então ela vai poder casar na estrutura muito bem cifrada da França do século XIX com um médico mais ou menos da mesma condição vai morar numa cidade interior vai ter uma casinha e ela passa as tardes na janela esperando que algo aconteça. Isso é exatamente o que o Flaubert escreve. O que vai acontecer? Vai acontecer alguma coisa? E claro que não vai acontecer nada. Então não só ela tenta mudar de vida através de amantes que realizem a fantasia que ela tem de viver a vida de aventuras das personagens dos livros que ela leu isso é muito importante porque é no século XIX que algumas mulheres começam a se alfabetizar na escola no século XVII e XVIII nós temos mulheres que se alfabetizaram na corte às vezes por uma tutora uma tia que por acaso também já tinha sido alfabetizada no século XIX algumas mulheres começam a ser escolarizadas. Então Bovary é uma personagem que sofre de uma doença romanesca porque ela lia romances doença no sentido de algo que levou à infelicidade ela não tem nenhuma doença ela seria exatamente como nós todas se ela tivesse nascido no século XX e ela dessa leitura de romances desse desejo forte que ela tem um desejo feminino que não se contenta com algumas convenções todas no lugar casou teve uma filha está tudo certinho ela quer mais e ela vai conquistando homens enquanto ela é jovem e bonita não simplesmente porque ela tem uma insatisfação sexual que ela tem tem uma cena de sedução dentro de uma carruagem que é o Flaubert foi processado pelo Ministério Público na França por causa dessa cena que se passa dentro de uma carruagem descrita do lado de fora com as cortinas fechadas é genial depois ele teve um advogado de defesa tão brilhante que conseguiu cinicamente inverter o processo e ele ganhou mas só para dizer como era ousado descrever uma mulher casada que se entrega a um amante do lado de fora de uma carruagem com as cortinas fechadas é a única coisa que um par de luvas cai do lado de fora uma mão sem luvas fecha a janela ela já tirou as luvas imagina o resto mas enfim ela se mata porque ela se endividou e ela se endividou porque ela queria ter uma vida maior do que ela conseguia ter e como ela não tinha os recursos simbólicos a única coisa que ela podia fazer era tentar ter uma casa a um estilo acima do que ela podia ter como ela se endividava em nome do marido e o marido não tinha aquele dinheiro ele era um médico de província e ela acha que os amantes vão tirar dessa situação os amantes não tem nada a ver com isso aí ela se mata então é muito interessante essa passagem porque antes de ter lido assim desse jeito estudando para um doutorado Madame Bonvary para mim tinha como se é uma mulher que se mata porque ela é abandonada pela mãe não é? ela se mata porque os recursos de sujeito que ela tem como um sujeito do século XIX feminino não estão à altura dos seus sonhos e os seus sonhos são maiores do que a sua condição porque ela lê então a literatura abre um mundo como cinema como até para certas pessoas a televisão apesar de televisão tem uma pobreza maior mas tem muita coisa interessante um mundo de aspirações e no caso da Madame Bonvary ela é tão paradigmática de alguém que quer mudar de condição e não consegue que um psiquiatra francês do começo do século XX cria um conceito que ele considera um conceito psiquiátrico um conceito científico que se chama Bovarrismo sofrer de Bovarrismo é você desejar algo que não está à altura da sua condição ou seja nós somos todos Bovarristas hoje até demais todos nós nascemos numa condição e quase que na sociedade de consumo inclusive que a gente pode discutir isso que é outro tipo de distorção quase que nos movemos pela vida inteira tentando o tempo todo ter uma outra condição diferente daquela que nos foi dada por família por classe social por nacionalidade sei lá no entanto para o século XIX que é o começo da modernidade tal como nós a conhecemos isso seria uma patologia não só das mulheres inspirada numa personagem feminina bom então essa é Emma Bovarris na virada do século XX então já não havia porque para o Rodolfo amante da Emma Bovarris também era apenas uma aventura e para ela era um passaporte para uma nova vida que ela queria ter na virada do século XX já não havia um Werther que é o personagem romântico do Goethe do Afinidades Deletivas que destruísse sua vida pela utopia do amor de uma mulher o amor da mulher foi deixado de ser uma utopia para se tornar um fato corriqueiro são as grandes amorosas que se matam e não os grandes apaixonados do romantismo do século XVIII ao descobrir que seu dom mais precioso perde parte do valor justamente na medida em que é dado na minha geração nós ainda éramos educados assim minha filha não deixe seu namorado ter acesso ao seu corpo porque você vai perder valor ou seja a virgindade era um valor a ser preservado como uma espécie de um tesouro escondido que o homem casava com você para ter acesso a ele senão ele não vai querer casar com você então o dom mais precioso da mulher perde o valor justamente na medida em que ele é dado o destino da Nora personagem do Casa de Boneca de Ibsen alguém leu aqui? nos parece mais promissor porque a peça termina quando tudo ainda está por começar a Nora é uma dona de casa muito insatisfeita com a sua condição o marido é um banqueiro e tem um momento em que o marido está falido e ela acontece alguma coisa eu não me lembro mais e ela é que escreve cartas para os outros diretores do banco pedindo para salvar o marido dela e quando ele descobre que foi por obra dela que ele foi salvo de uma condição que eu não lembro mais qual era ele fica muito bravo com ela ele fica muito decepcionado ele acha que isso não é para a mulher dele fazer e Nora abandona a casa de bonecas que ela fala então o que eu sou para você? eu sou uma boneca eu estou aqui na casa de bonecas quando ela descobre que a sua alienação que aliás é um termo que o Ibsen nunca teria usado era a condição da felicidade conjugal depois que ela entende que no código do marido o amor mais apaixonado só iria até onde fossem as conveniências aí a Nora recusa então o retorno a sua condição feminina infantil que é a condição do seu tempo em busca de que? mas daí o Ibsen tem essa esperteza de fazer cair o pano já que é uma peça sem precisar que a Nora também se suicide se dê mal na sua tentativa de mudar de vida etc e agora mais de um século depois nós fazemos o balanço do que nós mulheres fazemos o balanço do que a Nora encontrou por exemplo independência econômica quem sabe algum poder alguma cultura e possibilidades de sublimação impensáveis para a mulher restrita ao espaço doméstico isso é muito importante porque Freud que observou seus pacientes e criou a psicanálise a partir da sua escuta ele não inventou a partir das suas fantasias ele chegou a afirmar que a mulher não era capaz de sublimação por quê? porque a mulher não estava no campo da cultura mas ele achou que isso era próprio do feminino enfim depois se vocês quiserem eu explico um pouco melhor essa teoria freudiana porque não é nenhuma teoria ele faz um gol de mão ali para tentar explicar isso mas enfim ele que tenta dizer que a mulher não é capaz de sublimação e a Nora a gente pode imaginar como netas ou bisnetas da Nora que ela tem encontrado oportunidades e possibilidades de sublimação impensáveis para a mulher restrita ao espaço doméstico porque a sublimação é algo que você faz na interface do doméstico do privado para o público é claro que você pode considerar que bordar ou fazer tricô infindavelmente para preencher o vazio como as nossas avós faziam também era uma sublimação quer dizer uma satisfação que está fora do sexual que está fora do corpo dos prazeres corporais mas é um canal muito curto não é? é um caminho que vai só daqui até ali da mão para o pano e também era isso que o Freud dizia a única sublimação da mulher era tecer os panos ele não sabia que ele estava observando uma condição histórica e não uma condição estrutural da mulher onde estava? ah e também a possibilidade de sublimação impensável para uma mulher restrita ao espaço doméstico e a possibilidade de escolha sexual uma escolha sexual ou duas ou três nós estávamos conversando aqui cadê a Daniela? e chances de casamento feliz que podem se renovar se a primeira chance não deu certo e a possibilidade de conhecer vários homens e compará-los inclusive sexualmente para não acontecer como acontecia com muitas mulheres de duas gerações atrás que por alguma razão não dava certo não tinha afinidade sexual com o marido e viviam e morriam pensando é um sacrifício que a gente tem que suportar isso a gente ouve ainda de pacientes mais velhos dizendo que ouviram isso de suas mães a mínima diferença continua sendo muito importante mas seria a Nora do Ibsen melhor que as contemporâneas literárias dela teria ela conquistado alguma garantia de corresponder às paixões masculinas vamos supor que ao sair de casa ela tenha encontrado um amante e não um novo marido porque ela ainda era casada não havia divórcio será que ela era capaz ela conseguiria corresponder às paixões masculinas sem se degradar se desgraçar como era o preconceito da época no Brasil onde historicamente todas as diferenças são menos acentuadas para o bem e para o mal a gente tende a coxambrar as diferenças a história de amor mais marcante já no século XX é a história de um engano é por engano que o Jagunço Riobaldo personagem de Grande Sertão Veredas a meu ver é um dos romances mais belos da língua brasileira se apaixona por seu companheiro de Adorim ou Maria de Adorina que acaba perdendo a vida na sua mascarada na sua fantasia viril num duelo é por engano ou não é que de Adorim desperta a paixão de um homem ela mesma travestida de homem por sua feminilidade diabólica como se insinua que se insinua e se inscreve justamente onde deveriam estar os traços mais fortes da sua masculinidade de Adorim é um personagem fascinante quem não leu Grande Sertão Veredas alguém não leu depois se vocês quiserem eu acho que vocês devem ler de qualquer maneira mas agora já revelei o fim o livro é tão genial que quando Guimarães lançou esse livro em 1945 ou 1947 ele escreve de cara na primeira frase pedimos ao leitor que ao chegar ao final desse livro não conte o final para os outros agora já contei o final é a travessia mas o final é a descoberta enfim então já foi mas é justamente uma mulher mascarada de homem que desperta a paixão de um homem travestido de homem não pelo que ela deixa escapar de feminino é claro que alguma coisa escapa de feminino mas pelos traços mais fortes da sua masculinidade sua audácia sua coragem física e o seu silêncio ela é muito de adorinha muito quieto como se Guimarães Rosa tivesse dado a entender lacanianamente e agora vou dar três piruetas vocês me explicam me dizem depois tá se uma mulher quer ser um homem isso não faz a menor diferença desde que ela continue sendo mulher ou mais se uma mulher quer ser homem e se esconde nisso daí sim é que ela é mesmo uma mulher porque quanto a mulher tem essa possibilidade que o homem não tem por causa da diferença apenas imagina de mascarar a sua sexualidade e a mascarada teoricamente é própria da mulher é a mulher que se pinta é a mulher que se que usa véus ou usava véus é a mulher que pode aumentar seus seios artificialmente se a mascarada é própria da mulher uma mulher vestida de homem é tão mulher quanto porque ela está seguindo na mascarada o fato é que não se trata de esconder ou disfarçar como no caso do Diadorim o avanço das noras do século 20 e 21 sobre espaços tradicionalmente masculinos e as novas identificações que as mulheres podem fazer em relação a atributos secundários dos homens profissão ganhar dinheiro ser competitivas enfim hoje em dia isso parece bobagem em relação a atributos que até então caracterizavam os homens não são meros disfarces para fingir que não são mulheres ao contrário são aquisições que tornam as identidades femininas e agora já estou falando no plural porque a partir daí as mulheres começam a se diferenciar entre si também quando saem de um papel estereotipado um lugar estereotipado um destino estereotipado a gente não fala mais a feminilidade a gente fala as feminilidades as identidades femininas que se tornam mais ricas e complexas é claro que isso teve seu preço e intolerância por parte de muitos homens e desentendimento de parte a parte aqui eu tomo emprestado um conceito que Freud empregou no seu mal estar na cultura sem ter se estendido muito mais sobre ele nesse texto Freud cunhou uma expressão o narcisismo das pequenas diferenças tentando explicar as grandes intolerâncias étnicas raciais e nacionais sobre tudo que pesavam sobre os judeus na Europa ele dizia nada mais parecido com o alemão do que um judeu alemão e é por isso que eles são odiados porque eles chegaram muito perto eles são o outro que chegou perto demais e ele diz esse narcisismo das pequenas diferenças pode explicar por exemplo porque um irmão odeia mais o seu irmão gêmeo do que um amigo do colégio claro que depende de como os pais tratam da questão eu não estou querendo banalizar mas esse conceito é muito interessante porque Freud tenta dizer exatamente que a intolerância que pesou sobre os judeus na Europa é porque eles eram muito parecidos com os alemães os austríacos não porque eles eram o extremo oposto você não tem intolerância em relação a um aborígeno australiano que chegar com um tipo de roupa que você nunca viu você tem curiosidade você tem intolerância é a clássica piada da mulher que encontra a outra que comprou o mesmo vestido e na festa que ela quer furar os olhos da outra hoje em dia talvez nós não sejamos mais tão idiotas mas é o narcisismo das pequenas diferenças é quando a diferença é pequena e não quando ela é acentuada que o outro se torna alvo de intolerância é quando os territórios que deviam estar bem apartados vão se tornando muito próximos é quando as insígnias da diferença começam a desfocar que a intolerância é convocada a restabelecer uma discriminação no duplo sentido da palavra discriminação sem a qual as identidades ficariam muito ameaçadas acho que muita gente que foi para a rua contra não a corrupção eu também iria para a rua mas contra as conquistas do PT nesses últimos 12 anos foi para a rua porque não suporta que quem estava lá no seu lugar tenha chegado agora perto do nosso lugar não suporta a invasão do nosso espaço pelos pobres os negros no shopping essa história toda que deu o rolezinho que deu problema dois anos atrás isso ofende algumas pessoas no caso das pequenas diferenças entre homens e mulheres parece que os homens estão sendo mais afetados pela recente interpenetração desses territórios e não só porque isso implica possíveis perdas de poder sei lá mulheres que concorrem pela mesma vaga no trabalho etc e sim porque coloca a própria identidade masculina em questão eu estou terminando eu achei que esse texto era curtíssimo mas como eu vou explicando no meio está ficando meio longo coloca a própria identidade masculina em questão sabemos que a mulher encara a conquista de algumas características entre aspas masculinas como um direito seu é uma repropriação de algo que de fato lhe pertence e a muito foi tomado porque a gente não pode trabalhar porque a gente não pode estudar porque a gente não pode ler porque a gente não pode viajar porque não podemos casar com outras mulheres porque não podemos criar filhos sozinhas etc já para o homem ao contrário toda a feminização é sentida como perda ou como uma antiga ameaça de castração que está se cumprindo ao homem interessa manter a mulher como a sua outra a sua outra radical tentando garantir que esse pedaço de carne a mais inscrito no seu corpo masculino lhe confira de fato alguma imunidade a aproximação entre as aparências as ações os atributos masculinos e femininos são para o homem mais do que angustiantes às vezes se trata de terror e de fascínio quando o homem se vê diante da pretensão feminina de ser também homem sem deixar de ser mulher bruxas as feiticeiras possuídas do demônio assim se designavam na antiguidade essas aberrações do mundo feminino que levavam a mascarada de sua feminilidade até um limite está acabando intolerável só a morte a fogueira ou a quilhotina seriam capazes de pôr fim a onipotência dessas que já nasceram sem nada a perder quando você não tem nada a perder você arrisca tudo e eu estou falando da angústia de castração que é uma fantasia infantil que subjetiva o homem mas não a mulher bom enfim quem tem dúvida de que Ana Karenina Emma Bovary Nora Deodorina tenham se tornado aquilo que se costuma chamar de mulheres de verdade a partir do momento justamente em que abandonaram seus postos na conquista desse a mais que tão logo conquistado parece-lhes cair como uma luva no caso não um pênis mas algum atributo que a gente chama de fálico no sentido de que tem a ver com algum poder no mundo mas quem duvida também que o preço dessas conquistas continue sendo altíssimo quando não a morte do corpo porque afinal não é no corpo que se situa um atributo fálico de uma mulher a não ser que a gente considere que a beleza pode ser fálica mas a morte de um reconhecimento por parte do outro na falta do qual a mulher cai num vazio intolerável porque se a mulher se faz também de homem é ainda por amor que ela o faz para ser ainda mais digna do amor quando o amor e o desejo da mulher se libertam do seu aprisionamento repressivo para corresponder aos do homem parece que alguma coisa se esvazia no próprio ser da mulher os suicídios de Ana e Emma são nesse caso exemplares será que as suas vidas perderam sentido depois que elas se entregaram sem restrições aos seus amantes não acho que a perda de sentido se deu nelas próprias ao desejarem e amarem tanto quanto foram amadas e desejadas elas deixaram de fazer sentidos como mulheres primeiro para os amantes e depois para si mesmo na defesa do narcisismo das pequenas diferenças é do reconhecimento amoroso que o homem ainda pode privar uma mulher essa que parece que não se priva mais de nada que não se detém mais no gozo de suas recentes conquistas mas não se imagine que o homem o faz apenas por cálculo vingativo é que ele já não consegue reconhecer essa mulher tão parecida comigo mesma consigo mesmo na qual também odiaria ter que se reconhecer vale ainda dizer que não é só da falta de reconhecimento masculino que tratam o abandono e a solidão da mulher já nos primórdios dessa movimentação toda Melanie Klein e Joan Rivière escreveram que muito mais do que vingança masculina o que uma mulher teme em represália por suas conquistas é o ódio de outra mulher a mãe aquela a quem ela tentou suplantar e aqui vamos abandonar então o campo minado das novas sexualidades só temos até agora hipóteses e questões a respeito do nosso mal estar antes que esse texto que é antigo se torne paranoico mas como não ser paranoico um texto escrito por uma mulher sobre a ambiguidade os impasses e as pretensões da sexualidade feminina desculpa falei muito e quero dar tempo para você pensei que ia ser bem rapidinho o que tem aparecido é alguma coisa de uma briga delas em relação ao jeito que o espectro por exemplo da questão do estupro tem aumentado o que elas entendem o que tem se entendido que eu tenho lido na revista Piauí saiu até sobre a questão do trote em fevereiro sobre a questão da faculdade de medicina e os estupros acho que lá traz muito bem do que se entende como estupro quer dizer lá eles relatam algo que foi de fato estupro mesmo não há dúvida mas o entendimento que se entende como estupro é maior mesmo se a menina estiver bêbada e não souber muito do que ela fez não estou dizendo que está certo e errado estou querendo dizer que elas estão trazendo isso à tona enfim acho que o jeito que elas entendem dos meninos às vezes pegar a menina pegar uma mina pegar uma mulher o não o ser sim que elas vêm brigando muito não é não e não é sim estou falando coisas de escuta de consultório e que tem aparecido um pouco lá na escola não sei se vai sentir interessante eu não sou analista de adolescentes mas eu ouço inclusive mães e jovens também 20 anos eu não tenho paciente de 13 mas de 20 eu tenho eu vou fazer umas considerações extra clínica ver se dá para chegar em algum lugar eu acho que tem uma coisa que me chama atenção e afinal de contas 20 e poucos anos não é muito tempo de quando eu escrevi esse texto é que de lá para cá a publicidade e a indústria cultural se tornaram muito cafajestes muito cafajestes no mau sentido quer dizer a exposição do corpo feminino virou uma coisa mais grosseira mais escrota desculpe a palavra mas é o que me vem assim vulgar o tipo de mulher o modo como a mulher tenta seduzir para mostrar um produto eu não sei se para os jovens muitos jovens que estão descobrindo seu corpo que ainda tem algum pudor quase infantil isso não é agressivo e mesmo algumas personagens sensuais de novela tem uma tem uma coisa que está se tornando grosseira então acho que as meninas novas uma coisa é você transar com o namorado e já tem desde a nossa geração meninas mais novas transavam com o namorado com uma descoberta mútua com uma liberdade outra coisa é e provavelmente esses meninos que dão flor e que são repudiados como machistas provavelmente são os românticos porque também são jovens também são frágeis também não são os grandes comedores ou estupradores ainda tem 14 anos 15 anos mas há uma mistura de um imperativo de erotização que está na sociedade que daí deixa de ser uma liberdade se você se erotiza para cumprir também com um padrão com um imperativo com uma é super egoico se torna super egoico então acho que por um lado as meninas talvez sofram disso não é e por outro lado aí é um outro ponto que eu temo da minha geração que é a geração a segunda geração feminista já eu acho que eu sou não da dos anos 60 mas da dos anos 70 será que o nosso feminismo herdou mais do feminismo americano do que do francês porque o feminismo 68 ele é libertário mas ele não é cafajeste e o feminismo americano que é como dizer ele tem um lado que permanece moralista então as feministas americanas se ofendem com uma cantada ou não sei se ainda nos anos 90 na mesma época que esse livro o meu amigo Eugênio Butti era editor da Playboy editor de uma parte da Playboy e ele inventou uma coluna na Playboy chamada de mulher para homem e foi uma coluna onde eu escrevi durante um bom tempo e alguns leitores detestavam até aqui as mulheres tem que meter o palpite não sei o que mas a minha primeira coluna foi um elogio da cantada e era uma brincadeira uma coluna brincalhona porque ela estava na Playboy mas era dizer assim por que as mulheres se ofendem com cantada isso é uma herança errada de um feminismo puritano eu não estou dizendo de uma abordagem grosseira mas cantada aquela coisa que está passando na rua ai que linda dá o telefone do cachorrinho a Nora que minha mãe pediu essas coisas que acontecem por que as mulheres se ofendem isso é um puritanismo você tem que rir dizer obrigado então eu acho que a gente herdou um pouco do feminismo norte-americano qualquer abordagem masculina tem que ser politicamente correta muito respeitosa muito eu ouvi histórias bizarras quando eu estive em Berkeley uma época eu fiquei lá na universidade e ao mesmo tempo se a gente pensar no cinema existe mais grosseria sexual no cinema americano do que no cinema francês onde a conquista feminista foi uma conquista como se bom vamos voltar a um estado do qual nunca deveríamos ter saído de tranquilidade de naturalidade na abordagem sem escândalo sem ofensa sem agressividade sem estupro evidentemente a naturalidade na abordagem eu preferia que a gente tivesse herdado mais essa tradição 68 francesa do que americano mas a gente não manda na cultura em que a gente está e a nossa indústria cultural é toda americano-americanófila agora eu não sei diagnosticar essas meninas mas é como se elas talvez estivessem angustiadas e eu acho que isso tem a ver mais com a indústria cultural do que conosco que estamos aqui criando filhas etc mais angustiadas com a antecipação imaginária do que deve ser o desejo delas que elas nem acessaram ainda e já tem imagens 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 oferecendo um ideal de gozo para elas e eu acho que talvez apesar de ser desagradável vê-las assim pode ser saudável que elas estejam calma aí gente deixa eu ir do meu tempo do meu jeito e nada de esperar que eu seja uma fogosa aos 12 aos 13 aos 15 anos mas são hipóteses eu não acho que estou respondendo assim o Marco Polan ele é um jornalista californiano ele escreveu um livro interessante vários o dilema do onívor e o último livro ele afirma que muito da barbarização das sociedades modernas diz respeito a ausência de ritualística relacionada à alimentação e ele diz que em um determinado momento quando a mulher se emancipa o que é maravilhoso essa conexão essa conexão do alimento a pessoa com o alimento permeado pela ação e a transformação da mulher a mulher que nutre enquanto dona de casa enquanto mãe enquanto provedora então ele diz a partir do momento que as pessoas não se sentam mais à mesa elas deixam de se aculturar porque os pais deixam de educar os filhos então ele diz que tem e eu acho curioso isso porque enfim eu estudo especificamente a antiguidade no Mediterrâneo e os estoicos reclamavam muito do primeiro século romano porque eles diziam ah nós somos uma metrópole de um milhão e meio nós somos cosmopolitas mas nós estamos perdendo o mos maiorum que era reverenciar os antepassados então eu vejo o Marco Polo criando um pouco esse paradigma de uma mulher moderna mas ele absolutamente não quer que a mulher volte para a cozinha ele diz por que nós não nos reconectamos com o alimento estabelecemos uma outra relação e voltamos à mesa então eu não sei se isso já passou pela tua cabeça essa relação do gênero com essa degradação de costumes enfim se isso faz sentido para vocês é uma coisa que tem me apaixonado ultimamente esse estudo é pode ser interessante mas eu não reconheço isso como uma questão do gênero eu reconheço isso como uma coisa da pressão do mercado de trabalho quer dizer o clichê é a pessoa que sai do escritório e come em pé no balcão porque não tem tempo porque quer voltar e que de noite come diante do computador e são homens e mulheres na minha casa se almoça se janta jantar nem sempre eu vou para casa chego mais tarde como hoje enfim mas estando almoço sempre tem e jantar porque é isso é a hora de estar junto você tem toda razão mas eu não acho que isso tem a ver com o feminismo eu acho que isso tem a ver com a precarização do trabalho que aliás o congresso está querendo votar uma PEC para precarizar o trabalho no Brasil de novo em que cada um é o terceirizado de si mesmo e tem que se virar e comer vira uma atividade que você faz como encher o tanque de um carro no meio da corrida isso é precarização da vida não é só do trabalho é da vida humana a desvalorização da vida humana e podem crer atrás disso vem violência porque você desvaloriza a vida no sentido daquilo que nos torna gostando do nosso dia a dia minimamente pode ser mais pobre mais rico mas tendo momentos de convívio etc de paz de desaceleração o meu último livro que se chama O Tempo e o Cão a Atualidade das Depressões é um livro que eu fiz uma grande especulação com um monte li um monte de coisas claro para estabelecer uma hipótese pelo menos entre o aumento das depressões no nosso século XXI e a aceleração da vida porque o tempo acelerado quer dizer que você não é o tempo da experiência é o tempo desvalorizado então acho que a alimentação aí é um dos dos indícios dessa desvalorização desse nosso uso do tempo porque é sempre o tempo para algo fazer isso para aquilo para aquilo para aquilo um paciente meu falava isso ele falava eu vivo assim parece que eu tenho que acordar logo me vestir logo tomar banho logo escovar dente logo eu faço xixi escovando dente homem né de pé e vou não sei o que e para chegar logo para morrer logo só pode ser depois da cadeia correr tanto para quê para morrer logo então a vida vira um um vazio cheio de atividades e o que você falou sobre o funk que eu também acho que tem um paralelo do desejo da mulher que talvez se equivoque mas deseja estar nesse poder eu sou aqui vou sem calcinha conquisto todo mundo e talvez eu não eu elas nossa não saibamos o preço desse desejo né o que a gente tem que arcar depois que fez qual seria se você já pensou o poder do masculino e do feminino de valorizar esse outro tempo do devagar porque eu penso assim que o feminino imagético é um tempo mais lento né você gesta por nove meses o homem é jacuíno né então você gesta nove meses vai criar amamentar mas não sei quanto então sei lá imageticamente acho que o tempo da mulher é mais lento é processual é apesar de dizerem que a mulher faz um monte de coisas ao mesmo tempo mas não sei então como seria poder pensar sobre essa o outro poder não o poder da sedução do vou sem calcinha então tem o funk mas é porque eu quero ser a poderosa mesmo onde que a gente poderia encontrar esse outro poder tanto no masculino quanto no feminino quanto no masculino não sei dizer eu não sei a única coisa que eu gostaria é de pensar se a gente está usando poder como substantivo ou como verbo né poder como verbo é muito interessante o que nós podemos né podemos muita coisa mulheres e homens até inventar novos jeitos de viver nessa coisa massacrante que está aí poder no sentido como substantivo ou poder eu não sei pensar sobre isso eu não sei pensar fazer a crítica do que está colocado mas eu não sei propor qual seria outro poder eu sinceramente não tenho a menor ideia agora eu gostaria porque eu acho que toda essa minha fala foi para quebrar um pouco essa expectativa que é claro que ela é muito tradicional então mesmo que nós não sejamos mais tradicionais ela está em nós essa ideia de que a mulher a nossa subjetividade é pautada pelo fato de que nós esperamos nove meses o filho pelo fato de que nós mexemos a panela olha na minha clínica mulheres aceleradas são mais aceleradas do que os homens acelerados assim tem as que não são aceleradas tudo bem mas quando uma mulher vira executiva vira eu posso nós podemos usar o poder aí como verbo tem mulheres aceleradíssimas até até ouvi-las é cansativo tal ansiedade então eu não vejo que a gente possa fazer esse efeito que essa fase do capitalismo agora meio em crise meio hiperdemandante porque na verdade você trabalha muito para ganhar menos eu não vejo que a gente possa dizer não, mas as mulheres lidam com isso melhor do que os homens eu vejo que as crianças sofrem mais agora eu encontro semelhanças com a mulher que dirige a Argentina com a mulher que dirige o Chile com a mulher que dirige o Brasil e a sociedade que não aceita a mulher que a mulher ainda é um mito não a mulher tem que ficar no lugar dela que é embaixo não é só no mercado de trabalho não é só na relação sexual mas é em tudo ela tem que ficar lá por baixo é, talvez quando uma mulher é mandando estou certo ou estou errado? não, talvez quando uma mulher é mandante no sentido ou presidente de uma empresa ou presidente de um país ou primeira ministra na hora a revolta contra as políticas que ela faz pode ser a mesma se fosse um homem mas o tipo de agressividade que vem eu concordo que é pior é uma agressividade terrível inclusive de outras mulheres eu vi outro dia uma matéria que 70% das mulheres não tem orgasmo não sabem gozar não sabem o que é gozar e também vive na mesma matéria que a mulher tem capacidade orgástica muito melhor que o homem a comparação até que nós seríamos metralhadora com vários tiros para serem dados numa mesma noite numa mesma relação e o homem é uma espingarda e aí essa matéria trabalha com a hipótese de que a mulher mesmo muito poderosa muito vitoriosa no trabalho ainda é uma mulher frágil por conta do desconhecimento do seu próprio prazer então eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do prazer da mulher sexual mesmo que é o que às vezes o baile funk parece querer dizer que eu estou aqui para gozar mesmo e eu gosto do conquisto do tratamento mas olha eu gostaria é que as pesquisas sobre sexualidade sobre prazer de mulher sempre eu não sou especialista nisso de jeito nenhum nunca fui sexóloga nada disso não estudo isso mas como curiosa também quando eu leio em geral a pergunta é prazer na relação sexual com o homem não é? deve existir 0,0000 infinitesimal vírgula 1 de mulheres que não conseguem ter prazer se masturbando não é? então tem alguma coisa que não é da frigidez da mulher é de alguma coisa que não rola ou que não não combina no estilo sexual de mulher e homem porque não tem mulher que não tem orgasmo na masturbação talvez o diferencial seja que a mulher conhece o clítoris e o homem não quer nem saber não é que ele não conhece não quer nem saber pode ser exatamente então não tem mulher que então eu acho que a questão aí é de intimidade de enfim de um homem que está interessado no corpo da mulher claro que é muito mais fácil ter prazer com um homem que você já conhece já tem intimidade você vai descobrindo o sexo junto talvez seja muito mais difícil pra mulher ter o prazer num encontro fortuito que você não tem muita coragem de dizer o que você quer faz um pouco de cerimônia está querendo fazer uma pose também finge-se muito no sexo o homem não consegue fingir mas a mulher consegue essa é uma das poucas vantagens e desvantagens que nós temos sobre eles nesse sentido que não é bom não é bom porque você se aliena também no seu fingimento mas você pode não sair digamos de uma relação com o cara de quem não conseguiu como homem pode uma vez que há rivalidade até nesse ponto talvez as mulheres às vezes fiquem capturadas pelo seu próprio artifício não sei se você compreende o que eu estou dizendo quer dizer se é fácil pra uma mulher dizer deixa eu fingir logo pra ele ficar tranquila e me deixar em paz porque não deu certo mesmo já vi que não deu certo desse jeito agora eu acho que tem essa questão até hoje olha quando eu era jornalista eu ainda sou mas quando eu comecei a ser jornalista me deram pra resenhar um livro não era era o relatório Hyde vocês lembram diz década de 70 que era uma longa pesquisa sobre mulheres sobre sexualidade de mulheres e o último capítulo era a masturbação e nesse último capítulo é que as mulheres falavam de que era muito melhor pra essas mulheres porque elas descobriram o clítoris não é que nenhuma mulher antes nos outros capítulos não tinha prazer com o homem não é isso mas o último capítulo tudo bem é um relatório americano os americanos são meio puritanos demais então se desconfia um pouco das possibilidades de descoberta entre mulheres e homens na década de 70 naquela sociedade talvez mulheres francesas tivessem outro depoimento mulheres brasileiras tivessem outro depoimento mas as americanas o interessante é que o relatório vai todo meio técnico é assim é bom até que elas chegam no capítulo masturbação e daí é maravilhoso alguma coisa está errada na parceria quando o melhor capítulo tudo bem se é da década de 70 muita coisa pode ter mudado mas eu me lembro porque eu fiz a resenha entrando inteirinho alguma coisa estava errada na parceria talvez porque durante séculos os homens não precisavam ter nenhuma educação sexual porque eles se casavam com mulheres virgens ignorantes do sexo e quem ia dizer para elas como era eram eles e elas podiam morrer sem saber mas também não iam saber que tinha alguma coisa errada então claro que a gente tem uma história muito longa para reverter é a culpa não é dos homens isso foi a história da humanidade e uma história de ignorância porque uma mulher que se casa virgem a não ser que ela seja muito pessoalmente tem algum diferencial de ousadia ela vai fazer aquilo que o marido dela falou que é para fazer e o marido também está acostumado a ter relações com prostitutas estou pensando na década de 70 então para ele também não tem essa de dar o tempo da mulher esperar a mulher isso está mudando muito devagar com a liberação sexual das mulheres porque eu acho que até então os relatos de insatisfação de mulheres casadas no século XIX também essa fase que eu pesquisei para mim a tese de doutorado lá elas não sabiam o que era e o cara não sabia o que era o corpo delas só sabia através de uma prostituta que fingia para se livrar logo acho que as coisas podem melhorar muito ele fala por exemplo de uma cultura que agora não lembro qual era uma cultura indígena em que os homens mais velhos faziam a iniciação sexual das meninas e as mulheres mais velhas faziam a iniciação sexual dos meninos então os meninos não é aquela coisa do menino de 17 anos que atravessa a puberdade e casa com uma menina de 17 anos é um menino de 17 anos que aprende aquilo que uma mulher de 30 ou 40 gosta que já sabe um pouco da vida sexual e uma menina de 16, 18 anos que aprende com um homem mais velho que vai ter um cuidado com ela que talvez o menino de 17 não tenha é uma tribo não lembro infelizmente qual é mas vocês vão ver isso no Tristes Trópicos então tem modos culturais diferentes de se lidar com isso e mesmo hoje quer dizer eu acho que as gerações de meninos que não tem mais sua iniciação sexual com prostituta mas muitas vezes com namoradas por quem eles estão apaixonados então toda a descoberta do corpo é maravilhosa porque estão juntos apaixonados descobrindo juntos também tem uma mudança muito grande não tem que ser desse jeito frustrante tem uma coisa que eu acho que é importante que aí a gente não pode herdar todo o puritanismo norte-americano apesar do feminismo para nós veio de lá fazer sexo é um fazer o outro de objeto só que tem que ser os dois não tem sexo com licença posso pegar aqui dá licença você se ofende se eu segurar ali não é assim cada um tem que ter a questão é se um só faz o outro do objeto se os dois podem fazer isso aproveitar do que o corpo do outro pode dar a diferença acho que quando a gente fala fazer de objeto é quando um domina e o outro fica ali passivo sem saber porque amar sexualmente é usar o corpo do outro se a gente começar a ter muito pudor com isso a gente não goza em todos os sentidos não estou falando do orgasmo a gente não goza de toda a potencialidade desse encontro de corpo seja dois homens duas mulheres aliás talvez seja por isso que os casais gays hoje em dia é que são portadores de uma boa nova erótica porque como não tem essa coisa quem está dominando quem dois homens ou duas mulheres a liberdade de usar o corpo do outro sai desse politicamente correto que também é um freio eu acho que uma coisa é a gente respeitar ninguém vai estuprar ninguém ninguém vai invadir ninguém ninguém vai machucar se o outro não quer porque tem gente que gosta e também está tudo bem se gosta de sentir dor a dor pode ser um excitante para algumas pessoas mas se ficar uma coisa muito com muito medo do uso do abuso não tem sexo não sei se é chocante isso que eu estou te falando mas tem uma cara assim é quando você fala o objeto do meu prazer o objeto do meu desejo não é objeto no sentido de coisa não é objeto no sentido de despersonalizado destituído da sua dignidade humana é objeto no sentido de que é algo que você pode se apropriar convolúpia você tem liberdade com o corpo do outro se você tiver que pedir licença e saber e discutir cada toque estou fazendo uma caricatura claro eu sei que as pessoas não fazem isso mas vai ficando difícil aí o menino se refugia na pornografia que é onde ele sente que tem um pouco mais de liberdade a mulher não se refugia porque não tem tanto uma cultura da mulher com a pornografia mas pode ter não tem nada de errado também na pornografia o que ela não pode é ser quer dizer não pode isso não seria bom que fosse a nossa única via de liberdade sexual a pornografia a gente tem que ter liberdade junto com o outro mas eu não estou falando de objeto no sentido de fazer de coisa estou falando no sentido de dois sujeitos que podem ser objeto um do outro porque querem faz o que você quiser comigo essa é uma frase muito boa do sexo essa não é uma frase submetida às vezes o outro não sabe o que fazer você fala sabe o que você quiser quiser fazer comigo outro fica opa meio muita areia para o caminhãozinho dele mas essa é uma boa frase sexual porque é você que concede e pede que ele faça ou o contrário o homem que fala com a mulher isso para a mulher é a intimidade sexual enfim mas não tem regra estou aqui tentando resumir alguns tópicos aqui a coisa mais difícil de fazer regra é o sexo eu só me lembrei na medida em que você ia falando quando você falou do conservador de uma frase do Thomas Mann num texto dele sobre o casamento que é um elogio ao casamento um belo elogio ao casamento mas essa frase não tem nada a ver com o elogio ao casamento ela tem a ver com o que você está dizendo agora porque ele escreve no século XX provavelmente a beira da segunda guerra e ele diz toda época que tem medo de si mesmo tende a restauração eu acho que nós estamos numa época que tem medo de si mesmo pelas oportunidades que se abriram pelos avanços que aconteceram que a gente nunca sabe onde vai dar pelos problemas novos que apareceram nós estamos sofrendo uma crise de água numa região que nunca teve falta d'água sim teve falta d'água no sentido de que não chegavam as torneiras mas não que esvaziavam a represa porque ressecou tudo em volta então a gente está numa época de muito medo já não é mais o medo da bomba que se tinha no século XX que um dia alguém vai apertar o botão mas é o medo das consequências do nosso próprio progresso do jeito como ele foi feito então acho que tem sim tendências você pode entender essas tendências restauradoras em dois sentidos também vai depender muito do rumo que a sociedade vai dar para isso uma vamos voltar um pouco para trás ver onde é que a gente se perdeu para achar o caminho de novo às vezes precisa vamos olhar um pouquinho foi tão veloz tudo foi tão voraz tudo foi tão sem pensar vamos voltar um pouquinho outra é tudo que está aí é ruim vamos voltar para trás vamos voltar para trás para ficar lá antes de existir democracia antes de existir aumento da igualdade antes de existir vamos voltar para o tempo senhor de escravo perfeito seguro muito seguro para eles vamos voltar para o lado é isso também acho que tem esses dois sentidos tem uma elite que quer que quer porque quer de qualquer maneira não é só manter esses privilégios porque ninguém mexeu nos privilégios da elite é não ver ninguém chegando perto dela é manter a desigualdade mesmo e tem tentativas restauradoras até nas religiões até na onda evangélica que eu pessoalmente acho uma pobreza mas de repente tem o sentido de buscar algo que possa nos pôr de novo no rumo sempre é uma perspectiva mais progressista se for assim